Gente, nós estamos aqui bem no alto dessa montanha, dessa cratera que é o Vesúvio, esse vulcão muito importante no mundo inteiro, por ter destruído a cidade de Pompei, ele se encontra aqui na Itália, em Nápoles, e no ano 79 d.C. ele destruiu totalmente a cidade de Pompei e Herculano aqui em Nápoles. Daqui do alto você pode ter uma vista incrível, panorâmica, você vê todo o Golfo de Nápoles, é uma visão única, muito, mas muito bonita mesmo, gente, vale a pena subir até aqui. Aqui vocês podem notar que tem uma cerquinha, né, para poder ser mais seguro, porque é muito alto, nós estamos a uma altura de 1.280 metros, tá legal? Aqui em cima você vê de um lado, né, esse panorama lindo que é o Golfo de Nápoles e do outro lado essa cratera enorme que é a boca do Vesúvio. O Vesúvio é monitorado 24 horas por dia, porque ele já entrou em erupção outras vezes, sendo que a última foi em 1944, mas nada se compara à destruição de Pompei. E aqui na Redondeza ainda moram muitas pessoas, vamos ser sinceros, muitos corajosos de morar aqui ao lado de um vulcão como esse, né? Gente, nós estamos aqui em cima, tá? Bem assim, na cratera do Vesúvio, eu, Claudinha, Mano e Amanda. Esperando que ele não acorde, porque ele está dormindo, né? Ontem foi só farra, praia e curtição, hoje é aqui, subindo esse morrão aqui para ver esse vulcão, entendeu? Bom, agora é hora de descer. Como diz aí no Brasil, pra descer todo santo ajuda. Só que eu não sabia como era aqui o solo, e eu coloquei um chinelinho, mas o mais aconselhável é que vocês coloquem um sapato de ginástica, porque o solo aqui é muito escorregadio, então é perigoso, é melhor descer. Com um sapato de ginástica é muito mais confortável, tá? Mas essa descida é maravilhosa, porque você vê esse panorama lindo, então vale muito a pena mesmo. Eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado do nosso passeio de hoje.